Quando Deus traça um plano na sua vida, pode passar o céu e a terra, mas a promessa, o plano não passa. Se o Senhor traçou um plano em meu viver, fico certo, Ele faz acontecer. Tenho paciência, fico a esperar, cumpre tudo no momento, vai chegar. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, se o Senhor chamou a mim, fica do meu lado. Não duvido, vou em frente, a bênção vem. Deus tem amor perfeito, pra tudo tem um jeito. Não vou chorar, só vou dizer, sou mais que vencedor. Eu já tive experiências com Jesus, fui provado, humilhado, me senti. Os meus inimigos zombaram de mim, confiei, Jesus me deu vitória em fim. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, se o Senhor chamou a mim, fica do meu lado. Deus tem amor perfeito, pra tudo tem um jeito. Não vou chorar, só vou dizer, sou mais que vencedor. Deus tem amor perfeito, Deus tem amor perfeito, pra tudo tem um jeito. Não vou chorar, só vou dizer, sou mais que vencedor. Sou muito mais que vencedor. Sou muito mais que vencedor. Oh, yeah. Ah, agora eu vou cantar quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus está presente é tão gostoso. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus fluir. Vamos cantar agora. Não há nada igual que sentir o seu calor. A sua graça é tão gostoso. A sua graça é que me enche de amor. Se você glorificar, o inimigo vai fugir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é que pode levantar as duas mãos pra ele? Canta. Quando o Espírito de Deus fluir. Quando o Espírito de Deus fluir. Quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito te vê, eu sou Não há nada igual Não há nada igual Que sentir o teu calor O seu A sua graça é que nos enche de amor Se você glorificar O inimigo vai fugir Quando o Espírito de Deus fluir Cante Quando o Espírito de Deus fluir Aclimai, Roberto, os caipiras de Cristo Quando o Espírito de Deus fluir Quem é mudo vai falar Quem é surdo vai ouvir Quando o Espírito de Deus fluir Quem é mudo vai falar Quem é surdo vai ouvir Quando o Espírito de Deus fluir Que o Espírito de Deus fluir Que o Espírito de Deus fluir 1, 2, 3 Oh glória, Jesus é bom Ele entrou na minha renda e mudou meu coração Oh glória, Jesus é bom Só você! Oh glória, Jesus é bom Ele é bom demais Oh glória, Jesus é bom Estou cansado! Oh glória, Jesus é bom Oh glória, Jesus é bom Ele entrou na minha renda e mudou meu coração Oh glória, Jesus é bom Jesus é fogo e é um Deus consolador Deus garantem a vitória Ele é o nosso salvador Quem tem Jesus nunca aperte a direção Oh glória, Jesus é bom Só você! Oh glória, Jesus é bom Ele é bom demais Oh glória, Jesus é bom Oh glória, Jesus é bom Oh glória, Jesus é bom Ele entrou na minha vida e mudou meu coração Oh glória, Jesus é bom Ele entrou na minha vida e mudou meu coração Ele mudou na minha vida e mudou meu coração Ele mudou na minha vida e mudou meu coração Oh glória, Jesus é bom Às vezes o crente é provado Maldatado Maldatado Desprezado Desacreditado Mas nunca derrotado Ouça essa história pra você que ora Jesus é bom Jesus é forte Jesus é forte O seu nome é poderoso Ele é maravilhoso Leão da tribo de Judá Não perde nunca Sempre exalta o seu povo E o faz vitorioso Nosso Deus é Jeová Às vezes paro Meio que desanimado Sinto em mim um grande infarto Que não posso carregar Olho adiante Vejo um anjo sobre a terra Ele é o varão de guerra E vem pra me abençoar Levanta a bandeira Sua vitória chegou Jesus está no barco Por isso o vento cessou Se o crente ora A vitória vem Se o crente chora Recebe também Por isso eu digo É melhor ficar calado Temos um advogado O seu nome é Jesus Nunca reclame Fique com a boca fechada Deixe quem quiser falar Permaneça Permaneça nessa luz Na hora exata Deus revela a verdade Então vem felicidade Para quem se humilhou Os inimigos Ficarão envergonhados Mas o que foi humilhado A bandeira levantou Levanta a bandeira Levanta a bandeira Sua vitória chegou Jesus está no barco Por isso o vento cessou Se o crente ora A vitória vem Se o crente chora 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 Se o crente chora, a vitória vem, se o crente chora, recebe também. 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 A noite é escura, venha trazer a sua luz. Nadei enquanto pude, a minha força acabou. Oh, vem me socorrer, dá-me framento, meu Senhor. Estou num mar bravinho e não vejo solução. Mas mesmo assim confio no poder das tuas mãos. Espero em ti, meu mestre, e sei que vais me ajudar. E um hino de vitória, brevemente eu vou cantar. Espero a minha bênção, em ti eu tenho fé. Eu nunca desanimo, mesmo se ela não vier. É o Senhor quem manda, eu só tenho que esperar. Sei que confiando assim, esse vento vai passar. O mar já se aquietou, eu sinto um ar. O anjo a me erguer. A brisa é suave e a luz do sol a me aquecer. A lua apareceu e o meu barco encontrei. Senhor, te agradeço. Muito obrigado, ó meu rei. Receba essa vitória. É a sua hora, a sua vez. Não temas, vá em frente. Um milagre em Deus já fez. Sorria, cante o mino. O Senhor contigo é. Que exerça a sua força e receba pela fé. Espero a minha bênção. Em ti eu tenho fé. Eu nunca desanimo, mesmo se ela não vier. É o Senhor quem manda. Eu só tenho que esperar. Sei que confiando assim, esse vento vai passar. Eu nunca desanimo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acorrentado foram os seus pés Chicotes em seus corpos a bater Mas em meio ao sofrimento Cantavam com amor Um hino que subiu até o Senhor Que hino eles cantavam Quando tudo ali tremeu Porque o terremoto O que foi que aconteceu Foi o poder do louvor Que cantavam a Jesus Cante um hino, irmão Vai brilhar pra ti a luz Será que no... Eles cantaram, areia Eu queria saber Não temas, cante na tribulação Que tudo Deus resolve, meu irmão Consagrando a sua vida Vai em frente Mesmo em sofrimento Se mostre contente Se o vento ao contrário Te pegar Suba ao monte E continue A cama Você vai cantar Você vai cantar O hino E o chão vai tremer E a glória do Senhor Vai te encher Que hino eles cantavam Quando tudo ali tremeu Porque o terremoto O que foi que aconteceu Foi o poder do louvor Que cantavam a Jesus Cante um hino, irmão Vai brilhar pra ti a luz Eu acho que o hino foi esse, igreja Mais perto quero estar Meu Deus é ti E ainda que seja dor Que me unade Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero Preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver teu espírito Operando em mim Ter contigo plena comunhão Sem a tua presença Eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Aleluia Tudo por mim ele fez Eu já errei demais O Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Tudo por mim ele fez Tudo por mim ele fez Passe o que passar Venha o que vier Deus comigo está Lutas, provações, até humilhações Deus comigo está Tudo vencerei, sou filho do rei Deus comigo está Nada vou temer Tudo vou vencer Deus comigo está Deus comigo está Deus comigo está Tenho garantia que no morto eu vou chegar Deus comigo está Se a tempestade quer me assolar Deus comigo está Se as fortes ondas querem me afogar Deus comigo está Deus comigo está Deus comigo está Deus comigo está Tenho garantia que no morto eu vou chegar Deus comigo está Deus comigo está Deus comigo está Tenho garantia que no morto eu vou chegar Deus comigo está Obrigado Deus Quantos já ouviram falar De Jesus o Nazareno Ele é forte e poderoso Diante dele sou pequeno Ele é forte e poderoso Mas eu clamo com fé Me responde com prazer Ele sabe o que é melhor pra mim Ele tem todo o poder Mas eu clamo com fé Me responde com prazer Me responde com prazer Ele sabe o que é melhor pra mim Ele tem todo o poder Quando já ouviram falar Quando já ouviram falar Eu não sei o que é melhor pra mim Eu não sei o que é melhor pra mim Ele tem todo o poder Ele tem todo o poder Me responde com prazer Ele sabe o que é melhor pra mim Ele tem todo o poder Mas eu clamo com fé Me responde com prazer Ele sabe o que é melhor pra mim Ele tem todo o poder Não há outro Deus assim É o princípio e o fim Ele é o mediador Entre Deus e o pecador É o único Senhor Eu levanto as minhas mãos Adorar o Nazareno Ele é tão maravilhoso Diante dele sou pequeno Mas eu clamo com fé Me responde com prazer Ele sabe o que é melhor pra mim Ele tem todo o poder Ele sabe o que é melhor pra mim Ele tem todo o poder Ele sabe o que é melhor pra mim Ele tem todo o poder Aleluia Aleluia Em meio às lutas Vai tudo bem Em meio às provas Vai tudo bem Na enfermidade Vai tudo bem Se morreu alguém Se morreu alguém Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Deus é fiel Vai tudo bem Vai tudo bem Deus é fiel Vai tudo bem A mulher é tsunami Se morreu alguém Se morreu alguém E a sua famisa Vai passando e dizendo, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Vai tudo bem, Deus é fiel, vai tudo bem. Vai tudo bem, Deus é fiel, vai tudo bem. Vai tudo bem, Deus é fiel, vai tudo bem. Esse é o segredo do crente, passa a prova e diz, vai tudo bem, porque a vitória é certa. Oh, glória! Lutei para vencer. Passei tripulação, não me desesperei. Jesus me deu a mão, eu nunca reclamei. Busquei só ao Senhor. A porta então se abriu. Jesus me abençoou. Noites sem dormir eu passei demais. Mas nunca desisti. Eu não dei ouvidos a Satanás, por isso eu venci. Agora sou feliz, cantando a Jesus. Eu sou feliz assim, cantando em sua luz. Não reclame, ore, Jesus, irmã. Hoje Deus vai te ouvir. Não se desespere e confia em Deus. Ele está aqui. Lutei para vencer. Passei tripulação, não me desesperei. Jesus me deu a mão. Meu Jesus, vê quanto estou só. É sabedor do meu sofrer E compreende os meus pesares Sim, Ele entende porque me quer Meu Jesus deu o meu coração Só Ele sabe o meu sofrer E satisfaz-me plenamente Então está pronto a me socorrer Quando o pecado atormentar-me E o céu azul escurecer Ele me ampara no caminho E diz baixinho, não estás só Meu Jesus deu o meu coração Só Ele sabe o meu sofrer E satisfaz-me plenamente Então está pronto a me socorrer Está pronto a me socorrer Está pronto a me socorrer Eu cantei isso com muito prazer Porque aprendi com o Feliciano do Amaral Cantor de mais de 80 anos Que até hoje tem um som de Deus E eu presto sua homenagem a Ele Pastor Feliciano do Amaral Eu te amo Tu fazes parte da minha vida Todo crente espera um dia Na Nova Jerusalém E cantar naquele grande coral Na Nova Jerusalém Tem descanso preparado pra nós Na Nova Jerusalém Tem o trono do Cordeiro também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Sofrimento e doenças não tem Na Nova Jerusalém Abraçar Jesus Abraçar Jesus e dizer tudo bem Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver o quente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais Nunca mais vou ver o quente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Amigo, ouça agora nesse hino O que vou dizer Jesus é o único amigo E quer salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça Ele fez por mim E estendeu a mão Quero ouvir vocês, vai Oh, 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 oh A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que nunca é um bairro Alguém morreu por mim Eu aceitei Eu aceitei vos e sou feliz Por isso eu canto hoje assim Como é que eu canto Como é que eu canto hoje Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me encomendo Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Me lembro Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transbordar Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro Mas lembro-me Também Quando aceitei Ao grande Redentor Eu hoje canto Sou feliz Ele é meu salvador Salvador Oh, 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 oh Sou feliz Oh, oh, oh Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Oh, oh, oh Sou feliz Queres também ser feliz Assim? Aceite a Jesus Queres também ser feliz? Aceite a Jesus Celhe a Jesus queres também ser feliz ners revise a Jesus Diga assim comigo, ô glória Tá fraco, vai Despedindo Eu sinto o amor de Deus em mim Eu canto louvo a Deus sempre assim Ele é rei, vive a meu lado, tá sempre comigo Eu clamo, Ele ouve, dá prazer Eu chamo, Ele responde, tudo vê É Jesus, vive a meu lado, tá sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Deus é o meu escudo, livra-me É o Senhor, é poderoso, tá sempre comigo Quando o vento começa a soprar Jesus levanta a voz e vai cessar É o Senhor, é poderoso, tá sempre comigo Não sou do mundo, sou de Deus Já foi comprado pelo céu Tenho um amigo, cante comigo Tenho um amigo, morreu na cruz Me deu uma vida, sim, Jesus Oh, glória, oh, glória Oh, glória, oh, aleluia 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 Sim, é o Cordeiro, oh, o Senhor Oh, glória, oh, aleluia 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 Um, dois, um, dois, três Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo Dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo Fogo santo de Sião A minha vida é essa Cantando todo dia Mas eu canto muito alegre Jesus me dá muita alegria Amanhã é em Lai-Goiás Mas hoje eu canto feliz aqui Já ganhei o dedé pra Cristo Agora eu vou ganhar o Didi Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo Dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo Fogo santo de Sião A Bíblia diz que Herodes padeceu Morreu comido de bicho Tem muito fogo Tem muito fogo Fogo santo de Sião Acabou Acabou Oh, não Oh, não Outra área Um, dois, três Meu Deus É forte e tremendo Poderoso Magnífico em poder Para sempre Para sempre seja Mudaste o Deus Mudaste o meu Mudaste o meu viver Oh, 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 oh Meu Deus As nações As nações irão te adorar Tu és rei E Senhor Do universo Honra e glória A Ti Senhor É É Que céu São Deus E o trono E o trono de poder É Para sempre Te acerteu Mudaste o meu viver Oh, oh, oh Meu Deus Meu Deus As nações As nações Irão te adorar Todos os joelhos Debrará diante Dele Tu és rei O Senhor Do universo Honra e glória A Ti Senhor Honra e glória A Ti Senhor Honra e glória A Ti A Ti Amor Em Não dá glória, não tem nada Tem a vida enrolada E ainda diz que é de Deus Está nas mãos dos filhos teus Falta o culto, nunca vem E só chega na hora do amém Ainda diz que é de Deus, Jesus Mas não anda em sua luz Para com isso, irmão da glória aí Para com isso, Jesus está aqui Dá glória a Deus, tenha compromisso Para com isso, fala pra ele Para com isso Já não fala em mistérios Isso é grave, é muito sério E ainda diz, Deus me chamou Mas não demonstra o seu amor Todo crente tem poder Faz inferno estremecer Dá um glória que eu quero ver Deus é forte e é com você Para com isso, irmão da glória aí Para com isso, Jesus está aqui Dá glória a Deus, tenha cor Para assim pra ele Para com isso, mais rápido Para com isso Era quente, se esfriou Já não canta com amor A sua vida está jogada ao léu E ainda diz que vai pro céu Fofoqueiro, falador Já não busca ao Senhor Te humilha, pense nisso Para com isso Para com isso, fala pra ele Fala mais alto Para com isso, irmão da glória aí Para com isso, Jesus está aqui Dá glória a Deus, tenha cor Provinho Fala pra ele Para com isso, para com isso Para com isso, irmão da glória aí Para com isso, Jesus está aqui Para com isso, Jesus está aqui Dá glória a Deus, tenha compromisso Para com isso Para com isso, para com isso De novo Para com isso, mais alto Para com isso, uma galeria Para com isso, para com isso Para com isso, irmão da glória aí Para com isso, irmão da glória aí Está todo mundo chegando na hora certa No curto, na hora do amém Está falando de mistério aqui Está falando de mistério todo dia aí Ué Então falou pra alguém Hoje sou livre Pode parar Agora eu vou cantar Uma coisa que vocês não vão cantar Eu tenho paz em mim Sou em mim Deus me perdoe Isso é perseguição Quanto tempo faz Eu pensei que não soubessem Sou de Deus Eu sou Tenho sal Eu vou puxar uma que vocês não vão cantar O choro pode doer Mas a alegria vem ao amor Eu agora sou de Deus Só os que são de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Tudo bem É um trecho de cada Pra ver se realmente esse Brasil conhece os meus hinos Aonde eu vou, conhecem Agora, não corre muito Esse aqui, ó Vivo só pra Deus Atenção 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 Digo sim Pro mundo Digo não Deus me ungiu Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Nu cruz Deus é maravilhoso Comigo ele está Ele está Digo sim Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Primeiro tal Não vai me abandonar Para Jesus, digo sim Para o mundo digo não, não Deus me unge, eu venho e sou É seu meu coração É de quem? É seu meu coração Canta isso, quero ouvir você É seu meu coração Coração Tem um hino aqui chamado Hoje Deus vai curar Tem feito um sucesso muito grande Eu vou cantar agora Hoje Deus vai curar Mas não ouviu o amém? Amém Vou repetir, hoje Deus vai curar Amém Vamos cantar esse Hoje Deus vai curar É maravilhoso Vocês vão cantar junto É muito bom Quando Jesus está presente Qualquer enfermidade sai logo no primeiro glória Hoje Deus vai curar Já saiu daqui Hoje Deus vai curar Hoje vai transformar Vai fazer um milagre Vai fazer um milagre Vai fazer um milagre Vai fazer um milagre Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Canta mais alto agora Hoje Deus vai curar Só vocês Hoje Deus vai curar Hoje vai transformar Hoje vai transformar Hoje vai transformar Vai transformar Vai fazer um milagre Vai fazer um milagre Aonde? Nesse lugar Sai todo o mal O Senhor te repreenda Jesus levou Sobre si a minha dor Posso dizer que Jesus me curou Livre das doenças sou Levanta as duas mãos Pode a Deus aplaudir Ele é merecedor Toda honra e glória Toda honra e glória Pertence ao Senhor Pertence ao Senhor Levantemos as mãos Levantemos as mãos Para o adorar Ele está te curando Ele está te curando Fala pra você, irmão Ele está te curando Oh, oh Aonde? Nesse lugar Onde é que você mora? Aponta a mão pra sua casa Onde é que você mora? Sai todo o mal O Senhor te repreenda Jesus levou Sobre si a minha dor Posso dizer que Jesus me curou Livre das doenças sou Hoje Deus vai curar Hoje Deus vai curar Hoje Deus vai curar Aleluia! Vai transformar Hoje Deus vai transformar Vai fazer o milagre Vai fazer o milagre Aonde? Nesse lugar Obrigado, Deus Eu vou vencer Agora eu vou cantar um hino chamado Eu vou vencer Diga pro teu irmão Eu vou vencer Ó Levanta a mão direita E a esquerda agora Que coisa linda, Jesus Eu não Ó A minha história agora vou contar Quem está ouvindo vai se alegrar Eu nasci pobre, hoje rico sou Onde pisei Jesus me entregou Antigamente nada era assim Não tinha o que comer Agora eu desfruto do melhor Nasci para vencer Eu vou vencer Em Jesus eu tenho fé Vou receber tudo Vou receber tudo Aleluia! 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 Olha que coisa linda! Aleluia! Ele me consagrou e me chamou de José Alguém dizia, parece Davi, outros a Josué Eu vou vencer em Jesus, eu tenho fé Vou receber tudo que Ele me der Eu vou vencer em Jesus, eu tenho fé Vou receber tudo que Ele me der Eu vou vencer em Jesus, eu tenho fé Vou receber tudo que Ele me der Eu vou vencer em Jesus, eu tenho fé Vou receber tudo que Jesus me der Amigo, ouça agora nesse hino O que vou dizer? Jesus é o único amigo O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça Ele fez por mim Me estendeu a mão Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me... Só quem tá feliz, levanta a mão Estou feliz Estou feliz Queres também ser feliz Acende a Jesus Aí o Xande Aí o Xande cantou assim A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristeza e desilusão Foi tudo que encontrei Ele não era crente Ele fez assim, ó Mas quando ouvi dizer Que no Calvário alguém morreu por mim Eu aceitei hoje e sou feliz Por isso eu canto assim Como é que ele canta, vai? Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me conduz E eu tô feliz Sou feliz Se queres também ser feliz Faz o quê? Se queres também ser feliz Como nós Faz o quê? Se queres também ser feliz O quê que faz? Se queres também ser feliz Aceitam Aceitam A G G Que hora vai ser o enterro? Isso é velório Vamos fazer forte G Olha a minha mão Respire fundo G G G G G E aí E aí E aí E aí E aí E aí Zool Obrigado, Deus! Obrigado, Deus! Vai estender a mão É a hora, vou fazer missão Eu sinto no ar Alguém me chamar Desespero invade as nações Me levanto e sigo nas direções Vou ao mundo fazer missões Vou fazer missões Resgatar bilhões Eu preciso contar com você Me ajude aí Deus vai te socorrer Vou fazer missões Como os ideões Jesus Cristo morreu pra salvar Eu não vou me calar Vou fazer missão Vou contribuir Com quem me pedi Levantando ofertas de amor Pra manter missionários Pelas nações Cooperando com os ideões No leste e no oeste No norte ou no sul O evangelho eu quero espalhar Vou entrar com Jesus E salvar milhões Vou ao mundo fazer missões Vamos escutar isso Vou fazer missões Resgatar bilhões Resgatar bilhões Eu preciso contar com você Me ajude aí Deus vai te socorrer Vou fazer missões Vou fazer missões Vou fazer missões Como os ideões Como os ideões Jesus Cristo morreu pra salvar Eu não vou me calar Vou fazer missões Vou fazer missões Amém? Missões Fazer missões Fazer missões Quem vê esse sorriso Estampado no meu rosto Não pode imaginar A luta que eu passei Foram noites Acordados só chorando Segura as palmas, por favor Esperando o momento De cantar Daqui a pouco eu preciso delas Perdi tudo que eu tinha Mas ficou a esperança E quando me humilhavam Nunca reclamei Amém Em cima de uma laje a noite inteira Só cantando Assim Quando Jesus estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Jesus estendeu a sua mão Para mim Para mim Eu hoje te aconselho Não desista Vá em frente Nosso Deus é forte As vezes Às vezes te olhando Não percebo Sofrimento Mas o Senhor Mas o Senhor Conhece a tua Aflição Vou te dar um conselho Entrega Entrega os teus cuidados Entrega os teus cuidados A ele Tu verás Enfim Que o Senhor Vai estender a sua mão Para ti Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Jesus estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre Sem Deus Sem Deus Sem Jesus Sem Deus Quando Ele estendeu a sua mão Levanta as mãos assim, ó Vou profetizar Você é um vencedor Deus é contigo, irmão Levanta a bandeira Você é um campeão Pare de chorar E cante só assim Quando Jesus estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Eu era pobre Perdido por Sem Deus Sem Jesus Sem Jesus Eu era pobre Quando Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Oh, yes Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Você viu? São os hinos que Deus tem me dado Eu gravo Todo dia eu consigo fazer hinos novos Deus é demais Ele falou para mim No tempo do chinelo Que Que a minha carreira Seria dirigida por Ele Que eu não me preocupasse Com artistas Ou compositores Porque Ele seria o meu compositor Então tem sido até hoje fiel, né? Agora eu vou cantar então Vai chover Vai chover Diga amém 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 Vai chover na sua casa Na sua família No seu dinheiro Vamos lá Vai chover Luba de bênção Vai chover Prosperidade Vai chover Vai chover Felicidade Vai chover Vocês vão dar um grito agora, hein? Vai chover Porta de emprego Vai chover Muita saúde Vai chover De hoje em diante Vai chover De hoje em diante Vai chover Vai chover Eu quero ser molhado Eu quero ser molhado O meu dia chegou Vai chover Assim comigo Chuva Chuva Mais alto Chuva Vai chover Vai chover Em tua casa Em tua casa Vai chover Vai chover Na tua família Vai chover No teu ministério Vai chover Agora vocês vão gritar mais Vai chover Vai chover No teu dinheiro Vai chover Vai chover No teu celeiro Vai chover O ano inteiro Vai chover Preparem que essa chuva hoje vai te molhar Vai chover Eu quero ser molhado, o meu dia chegou Vai chover Quem quer chuva aí? Chuva 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 Milagre hoje Deus vai fazer Quem canta a chuva mais alto vai ganhar o disco, quero ver Chuva Milagre hoje Deus vai fazer Vai chover Chuva 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 Vai chover Vai chover Vai chover Glória Levanta a mão e diga assim, tudo isso aconteceu Jesus Porque o Senhor Esteve aqui Esteve aqui O diabo O diabo fica doido quando a gente pronuncia uma vez Imagina em 42 vezes o nome de Jesus O ensino tem O ensino tem Vamos lá Jesus 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 Jesus, Jesus, Jesus Levante as mãos Jesus, Jesus, Jesus Vamos explodir o inferno agora Jesus, Jesus Jesus, Jesus Subiu Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Levante as mãos Vamos dizer esse nome com mais força Jesus, Jesus Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Para terminar Deus abençoe a todos Jesus 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 E aplauda ele Obrigado Deus Obrigado Deus Amém 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 José, teve um sonho e contou, você pode sonhar, que Deus vai cumprir, mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa, e Deus a porta abriu, Deus vai fazer, o que você sonhar, pois os sonhos de Deus, ninguém pode frustrar, o sol e a lua, vão te obedecer, toda autoridade, estará com você, Deus vai, realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL